Oi galera, beleza? Vamos corrigir nossos exercícios a respeito de regras de 3, tá galera? Regra de 3 composta, da página 197. Vamos lá! O exercício 23 diz o seguinte, 15 operários trabalhando 9 horas por dia construíram 36 metros de muro em 16 dias. Em quanto tempo 18 operários farão 60 metros do mesmo muro trabalhando 8 horas por dia? Então a gente vai indicar as grandezas. O que é nesse exercício? Operários, hora, metros e dia. Então 15 operários trabalham 9 horas durante 16 dias e construíram 36 metros. 18 operários 8 horas 60 metros X dias, que é o que a gente quer descobrir, tá? Então a relação de operários e hora é inversamente proporcional. Então a gente vai trocar a ordem aqui, tá bom? A gente vai subir, só trocar a ordem, tá? Trocou na ordem sempre isolando a fraçãozinha que vai ficar com a letrinha, pra gente poder não causar confusão, tá? A gente sempre deixa ela sozinha, ao invés de deixar perto das multiplicações. Depois que a gente inverte, é só a gente multiplicar. 18 vezes 8 vezes 36 dá 5.184. Sobre 15 vezes 9 vezes 60, 8.100. Igual a 16 sobre X. Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho 5.184 vezes X igual a 8.100 vezes 16, tá? Então olha só, multiplicando 8.100 vezes 16, eu encontro 129.600. Dividindo por 5.184, eu encontro 25, tá? Então vai ser construído em 25 dias. Exercício 24. Em uma empresa, 8 funcionários produzem 2.000 peças, trabalhando 9 horas por dia durante 5 dias. Ai, galera, por motivos de moto passando na rua e carro do leite, a tia teve que parar aqui de ler, dar uma pausa aqui, mas vou voltar de novo, tá? Pra gente não perder o raciocínio. Vou ler de novo. Em uma empresa, 8 funcionários produzem 2.000 peças, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. Já fui botando tudo na tabela, tá? Eu botei abreviado aqui com as letrinhas das grandezas que ele está falando com a gente no exercício. Aí ele disse, qual o número de funcionários, que é o X, tá? Serão necessários para que a empresa produza 6.000 peças durante 15 dias, trabalhando 4 horas por dia. Essa aqui, ó, essa regra de 3 aqui é uma regra de 3 que vai dar inversamente proporcional, da hora para o dia, tá? Então a gente vai trocar a ordem aqui dos numerozinhos. Trocando a ordem e isolando sempre a grandeza que está com o X, tá? Pra não causar confusão, a gente fica com 8 sobre X igual a 2.000 sobre 6.000 vezes 4, vezes 8, 4 sobre 8, perdão, vezes 15 sobre 5. Multiplicando 2.000 vezes 4, vezes 15, eu encontro 120.000. E 6.000 vezes 8, vezes 5, 240.000, tá? Ah, eu simplifiquei aqui cortando os zeros para a gente poder não trabalhar com número gigante, tá bom? Então eu fiquei com 8 sobre X igual a 12 sobre 24. Seis meio que vezes, gente, 12 vezes, 12, ó, 12 sobre 24. Multiplicando cruzado, eu tenho 12 vezes X igual a 8 vezes 24. Resolvendo 8 vezes 24, eu tenho 192. Jogando 12 que está multiplicando para o outro lado dividindo, eu tenho 192 dividido por 12. X igual a 16, tá? Então eu vou precisar de 16 funcionários. Exercício 25. Se 120 funcionários, 120 operários, constrói 600 metros de estrada em 30 dias, qual o número de operários serão necessários para construir 300 metros de estrada em 300 dias? Então, ó, metro e dia é inversamente proporcional, tá? Então, olha só, troca a ordem aqui, sobe o 300. Então eu tenho 120 sobre X igual a 600 vezes 300, que vai dar 180.000, sobre 300 vezes 30, 9.000. Cortei três zeros em cima e três zeros embaixo, fiquei com 180 sobre 9, tá? Multiplicando cruzado agora, eu tenho 180 vezes X igual a 120 vezes 9, que vai dar 1.080. 180 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então eu vou ter 1.080 dividido por 180. X igual a 6, tá? Então eu vou precisar de seis operários. Um livro tem 25 capítulos, então ó, um livro tem 25 capítulos, cada capítulo tem 15 páginas e cada página tem 30 linhas. Se ele fosse escrito em 30 capítulos, quantas páginas vão ter, tá? Cada página, né? Cada um com uma página, com 50 linhas, né? Quantas páginas teria cada capítulo? Então essa grandeza aqui é o quê, gente? É diretamente proporcional, não precisa mudar nada, tá? Então eu vou isolar o 15 sobre X de um lado e vou multiplicar 25 vezes 30 e depois 30 vezes 50. 15 sobre X igual a 750 sobre 1.500. Multiplicando cruzado, eu tenho X vezes 750, 750X, igual a 15 vezes 1.500, 22.500. Tá? 750 tá multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 22.500 dividido por 750, X igual a 30. Exercício 27. Três torneiras enchem uma piscina em 8 horas. Então, ó, três torneiras enchem uma piscina em 8 horas. Quantas torneiras serão necessárias para encher duas piscinas durante 4 horas? Então, olha só, inversamente proporcional, tá? O tempo e a piscina, a gente troca a ordem. Subiu, troquei a ordem, né? É só multiplicar. X sobre 3 fica de um lado. Multiplico 2 vezes 8, 16. E 1 vezes 4, 4. Multiplicando cruzado, agora, eu tenho X vezes 4, 4X. E 3 vezes 16, 48. 4 tá multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 48 dividido por 4, X igual a 12, tá? Então, vou precisar de 12 torneiras. Exercício 28. Suponha que os correios cobram 3 reais para enviar uma correspondência a uma distância de 200 quilômetros, tá? Em 6 dias. Quanto eu devo pagar, tá? Por um objeto que eu vou enviar, né? Que tem 300 quilômetros e vai precisar de 2 dias para ser entregue. Então, olha só. Essa grandeza é o quê, gente? É diretamente ou inversamente proporção de quilômetros e dias? Inversamente. Tá? Então, eu vou subir o 2. Trocando a ordem, é só multiplicar. 3 sobre X igual a 200 vezes 2, 400. 300 vezes 6, 1.800. Multiplicando cruzado, eu tenho 400 vezes X igual a 3 vezes 1.800. 1.800, que vai dar 5.400. 400 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter X igual a 54 dividido por 4. X igual a 13,5. Então, ele vai pagar 13,50 reais. Exercício 29. Uma olaria produz... Uma olaria... Olaria, né, gente? Produz 1.470 tijolos em 7 dias. Gente, ó. Bota direto. 1.470 tijolos em 7 dias. 3 horas por dia. Aí, tá perguntando. Quantos tijolos, que é o X, produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Essa grandeza é uma grandeza diretamente proporcional. Não precisa mudar em nada aqui. Só multiplicar, tá? 1.470 sobre o X. E eu multiplico 7 vezes 3, 21. 10 vezes 8, 80. Múltiplo... Vamos lá, gente. Multiplicando cruzado, eu tenho 21 vezes X, 21X. 1.470 vezes 80, 117.600. 21 tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 117.600 dividido por 21. X é igual a 5.600, tá? Que é o tempo que ele vai... O tempo não, o tijolo, né? Que ele vai gastar o tempo, ó. Vamos lá. Exercício 30. Olha essa que legal. 3 gatos comem 3 ratos. 3 gatos comem 3 ratos em 3 minutos. 100 gatos vão comer 100 ratos em quantos minutos? X minutos. Essa grandeza de ratos e minutos, tá? É inversamente proporcional. Pode ser que um gato consiga comer mais de 2 ratos, né, gente? Então, a gente não pode também, né? E se equivocar. Então, inversamente, a gente troca. Então, eu vou isolar a primeira aqui que tá com a incógnita, né? E vou multiplicar. Depois de trocar a ordem. 3 vezes 100, 300. E 100 vezes 3, 300. Igual a 3 sobre x. Cortei os zeros, né, gente? Fiquei com 3 sobre 3, igual a 3 sobre x. Multiplicando cruzado, né? 3 vezes x, 3x. Igual a 3 vezes 3, 9. 3 tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. 9 dividido por 3, x igual a 3, tá? Exercício 31. Dois pedreiros levam 9 dias, ó. Direto pra gente não perder ponto. Perder ponto, ó. Perder, né, o negócio da interpretação. Então, ó. Dois pedreiros levam 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura. 3 pedreiros... Cadê? Que eu perdi agora. 3 pedreiros levariam quantos dias para construir um muro com 4 metros, gente? Essa grandeza é uma grandeza inversamente, né, gente? Vamos trocar a ordem aqui. Então, eu tenho 9 sobre x, igual a 3 sobre 2, vezes 2 sobre 4. Multiplicando 3 vezes 2, que vai dar 6, e 2 vezes 4, que vai dar 8, tá? Multiplicando essas duas grandezas. Depois, fazendo a multiplicação cruzada. x vezes 6, 6x, igual a 9 vezes 8, 72. 6 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 72 dividido por 6, x igual a 12. Exercício 34. Vamos lá. 34 não, 32, gente. A tia já está vendo os números tudo confuso já. Tanto número que a tia vê, gente. Vamos lá. 32, tá? Acordei, vamos. O último, gente. O último, hein? O último. Eu sei que é cansativo, mas a gente precisa, né? A gente precisa ter um foco aí e exercitar, para a gente não ficar perdido. Parece faltar 1 quilômetro de estrada, ó. 1 quilômetro de estrada. 30 homens. Gastaram 12 dias trabalhando 8 horas por dia. 20 homens, ó. 20 homens, para asfaltar 2 quilômetros, cadê? 2 quilômetros da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastarão quantos dias? Essa grandeza é uma grandeza inversamente proporcional. De homens para horas, tá? É inversamente. Então, troca a ordem. Isolo, né? Que é a letrinha desconhecida. 12 sobre x, igual a 1 meio. Troca a ordem aqui dos homens, né? Sobe o 20. 20 sobre 30, vezes... Troca a ordem das horas, 12 sobre 8. Multiplicando 1, vezes 20, vezes 12, 240. 2, vezes 30, vezes 8, 480. Multiplicando cruzado agora, eu tenho... x vezes 240, 240x. 12 vezes 480, 5.760. 240 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 5.760 dividido por 240, x igual a 24. Tá? Então, eles vão levar 24 dias. Letra C de casa, tá, gente? Que é a resposta correta.